Temos um enunciado que nos diz Milhões de portugueses dependem da cafeína para acordarem de manhã. É muito provável que isto seja verdade. Eu sinto-me muito melhor se beber um café logo pela manhã. O quadro abaixo apresenta dados nutricionais de algumas bebidas populares em estabelecimentos comerciais. Bebidas populares em estabelecimentos comerciais. Temos aqui o nome de várias bebidas e, além disso, ficamos também a saber se são bebidas quentes ou frias, quantas calorias têm, a quantidade de açúcar e de cafeína. Bom, com estes dados vamos tentar resolver este exercício. E, como sempre, parem o vídeo e tentem resolvê-lo antes de eu o fazer. Vamos lá ver. Os indivíduos deste conjunto de dados são, e temos como opção, os clientes que consomem as bebidas, as bebidas e o teor de cafeína. Quando vemos a palavra indivíduos, associamos imediatamente a pessoas, porque no dia-a-dia, quando falamos de indivíduos, normalmente referimos-nos a pessoas. Mas temos de ter cuidado. Em linguagem estatística, o termo refere-se às várias entradas do conjunto de dados, aos elementos da população em estudo. Num conjunto de dados, os indivíduos podem ser coisas. Os indivíduos neste conjunto de dados, cada uma destas linhas, não se refere a tipos de pessoas, clientes ou características de clientes. Neste conjunto de dados, as linhas correspondem a diferentes tipos de bebidas que são populares nos estabelecimentos comerciais. Estes são os indivíduos que também podem ser designados de unidades estatísticas. Mas vamos utilizar o termo indivíduo. Em linguagem estatística, indivíduos podem, então, referir-se a coisas. Que coisas estão representadas neste conjunto de dados? Neste caso, as bebidas. Depois temos uma outra pergunta. Este conjunto de dados contém, e o exercício pede-nos que digamos, quantas variáveis têm no total e quantas são qualitativas. Primeiro, o que é uma variável? As variáveis são os diferentes dados das entradas dos indivíduos desta tabela, deste conjunto de dados. Então, vamos olhar para as variáveis. Esta primeira coluna está essencialmente a indicar o tipo de bebida em questão. Não é uma variável. Está a identificar cada bebida, para a qual temos várias informações. Mas todas as outras colunas representam variáveis. O tipo de bebida é variável, pode ser quente ou fria. As calorias são variáveis, a quantidade de açúcar e de cafeína também. Portanto, temos uma, duas, três, quatro variáveis. O tipo, as calorias, o açúcar e a cafeína. Então, temos quatro variáveis, o que significa que podemos excluir as opções que têm seis variáveis. Sendo assim, vamos excluir esta e esta. E destas variáveis, quantas são qualitativas? Uma variável ser qualitativa significa que a dimensão daquilo que medimos será enquadrada em categorias, características. Ou, essa variável assume valores que são o nome de uma qualidade. Bom, o tipo de bebida não é um valor numérico, é uma característica. Ou é quente, ou é fria. Portanto, esta variável é qualitativa. Poderão agora estar a perguntar-se qual é o outro tipo de variável. Bom, o outro tipo é a variável quantitativa. Uma variável quantitativa tem valores numéricos e não características. Valores numéricos que medem uma determinada quantidade. As outras três variáveis têm valores numéricos que representam, no caso das calorias, a quantidade de calorias. No caso do açúcar, a quantidade de açúcar. E a quantidade de cafeína, na variável cafeína. Então, estas três aqui são variáveis quantitativas. Ou seja, temos quatro variáveis ao todo, uma das quais é qualitativa. As outras três são quantitativas. Então, escolheria esta opção aqui.